Bom, e aí, galera? Quando é o Leip, bem-vindo a mais um vídeo, mais um vídeo de modo carreira pra vocês, galera. Muito bem. No episódio passado, então, o Leip aí deu adeus no estressinho, como eu havia falado no episódio anterior. Mas na votação, a galera questionou demais porque faltou o Borussia Dortmund, mano. Então vai ficar, assim, três clubes alemões, três clubes alemão aí na disputa para ter o Mr. Leip, mano. Olha pra vocês verem, galera. Ficou, então, três clubes aí disputando o Mr. Leip. Que ficou o Wolfsburg, o Hamburgo, o Borussia Dortmund e agora também o Atlético de Madrid, mano. O Atlético de Madrid deu uma proposta muito altíssima aí para o Mr. Leip, velho. Pondo pra baixo aí o Hamburgo e o Wolfsburg. Olha pra vocês, dê uma olhada pra vocês verem isso aqui, mano. Olha a proposta aqui, o Wolfsburg ou o Hamburgo. Leip indeciso ainda com o seu destino, mas tem um clube na briga ainda, o Atlético de Madrid. Pode estar vivo na briga junto com o Wolfsburg e o Hamburgo. Quem vença melhor? Olha aí, o Wolfsburg ofereceu aí 650 mil, velho. E o Hamburgo, 700. E veio o Atlético de Madrid oferecendo 950 mil, mano. 950 milhões, sei lá. Velho, eu não sei, mano. E agora aí, qual o Lips vai dirigir? Mas agora com a entrada do Borussia Dortmund, agora cai tudo, velho. Por enquanto, nenhum clube está fechado com o ex-treinador do Leicester City. Ele que saiu bem do atual campeão da Champions League e pode estar pintando em outro clube da Europa. Os times são Wolfsburg, Hamburgo, Bruxia Dortmund e o Atlético de Madrid. Esses são os times querendo fechar contrato com o Mr. Leip. Os agentes do treinador estavam ontem na Alemanha e hoje foi para a Espanha. Então, não tem nada definido no futuro do jovem treinador que está sendo cobiçado pelos maiores clubes da Europa. O presidente do Wolfsburg falou que se ele assinar com o Wolfsburg, já traz Neymar. Neymar já está para o treinamento. E o presidente do Atlético de Madrid falou que irá abrir os cofres para o treinador fazer o trabalho dele, que é o Mr. Leip, que sou eu, né? E o presidente Borussia disse, iremos dar total liberdade para o treinador trabalhar conosco. E logo mais tarde, o presidente do Hamburgo falou assim, vamos oferecer um projeto para o Mr. Leip, velho. E também queremos muito a vinda dele para o nosso clube. O mercado da bola aí, velho, você sabe. Mas o Leip terá de pagar uma multa de 900 mil, velho, para sair do clube, porque tem contrato muito longo. Mas esses times estão dispostos a pagar essa multa, velho. Então, o Mr. Leip não vai ter que rebolsar do bolso dele para poder pagar essa multa de 900 milhões, não. Então, portanto aí, eu não sei qual está a briga aí, velho. Porque, como vocês podem ver, vamos dar uma olhada aqui então no Twitter, mano. Olha para você aqui no Twitter do nosso canal para vocês verem, ó. O FTS Gameplay. Eu fiz lá a enquete, olha aí, ó. Qual time o Leip deve treinar? Olha, o Hamburgo, o Hamburgo, o Atlético de Madrid e o Real Sociedade. Olha, o Atlético de Madrid ficou na frente, mano, com 54%. Em segundo lugar ficou o Wolfsburgo. E em oitavo lugar ali ficou, em terceiro lugar aí, né, velho. Ficou o Real Sociedade e o Hamburgo empatados em 8% aí dos votos. Aqui, ó. Leip, o que eu vou escolher? Não tem nenhum desses. Treina o Valência, mano. Como o Valência não entrou e eu coloquei os clubes mais que o pessoal votaram. Tem aqui mais aqui embaixo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Qualquer time que for te contratar logo, contrata o Ganso e o Shaquiri. É um bom jogador. Beleza. E tamo junto aqui. Vai o Wolfsburgo. É melhor. Vai o Wolfsburgo ali também. Ah, só o Atlético de Madrid ganhando. Pô, o time quase todo pronto, mano. Mas é isso mesmo, velho. O time do Atlético de Madrid está quase todo pronto. Então não rola bem aí a gente pegar o Atlético de Madrid. Tem outro aqui. Votei no Atlético de Madrid porque, pra mim, fez uma boa temporada, ótima. Chegou na final da Champions League e ficou em terceiro na Liga, mano. Aqui. Mas o Porto FC também é um time ótimo. Sim, ele pode disputar a Liga dos Campeões. Mas o R� é que ele está no resto da Europa. Então o resto da Europa, os times que ficam ali, não tem como disputar uma Liga dos Campeões. Então, é isso aqui que a galera aí questionou aqui também. Aqui, ó. Era pra ter o Borussia Dortmund. Faça com ele aí. Outro aqui também. Deixa eu dar uma olhada aqui embaixo. Lipe, minha escolha foi o Atlético de Madrid. Eu voto ali no Real Betts. Ótimo clube também. Olha, outro clube espanhol aí também que está na briga. Eu não sei. A gente vai no skill pessoal votar mais aí na nossa votação. Mas vai ter a próxima votação, a qual eu colocarei pra vocês aí pelo Strampol, que vai ser um site. Então, você só vai clicar no link, escolha a caixinha que quer o clube que vai ser. E boas, velho. Porque vai ser lá... Vai ser quais clubes? Vai ser o Borussia Dortmund, o Wolfsburg, o Hamburgo e também o Atlético de Madrid. São esses quatro clubes aí que vão estar na briga aí pela contratação do Mr. Leip. Foi o que eu vim falar ali, velho. O que vai oferecendo mais aí pro Leip, eu não sei. Mas a decisão, a última palavra vai ser a sua e não a minha. Tá aí, ó. Aqui, mano. Olha aqui no vídeo. Olha aqui, velho. Cadê? Deixa eu dar uma olhada aqui no vídeo pra vocês aqui, velho. Olha o que a galera comentou aqui nas descrições do nosso modo carreira passado. Tá aí, ó. Olha aqui. A galera falou aqui. Barcelona. Também falou Barcelona aqui. Outro aqui. Cara, Atlético de Madrid é muito top. Pega o Real Sociedade. É um time também muito baixo. Por quê? O Atlético de Madrid é um time que já tá muito completo. Já tem bastante jogadores. Então não chegaria muito bem. Tem outro que também aqui, ó. Vai para um time elite na Alemanha ou Inglaterra. Um like aí pra você. Valeu aí. Mas olha aqui. Deixa eu ver se tem mais aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. O pessoal falou aqui também, ó. Vai... Mano, vai com o Besiktas. Lá já tem o Anderson Talisca. Mas o Anderson Talisca foi pro... Volpenverton. Sei lá como é que você pronuncia esse nome. Esse nome. Esse clube aí tá na segunda divisão. Eu acho. Da Inglaterra na primeira divisão. Eu não sei. E tem aqui, galera. Eu vou mostrar pra vocês como é que vai funcionar essa votação aqui, ó. Pelo Strampol. É muito fácil. Muita gente faz votação por lá. Olha. Dá uma olhada aqui pra vocês aqui, ó. Strampol. Vai ser o site. Vocês vão entrar aqui no site. Tá aqui, ó. Qual time o Lipe deve treinar? Primeira opção. Wolfsburgo. Segunda opção. Borussia Dortmund. Terceira opção. Hamburgo. E quarta opção. O Atlético de Madrid. Você vai escolher a caixinha que você quer o time que eu treino. E aperta Submit. Depois que apertou o Submit, acabou. Eu vou dar um exemplo pra vocês aqui agora. Olha. Escolhe o Wolfsburgo. Escolhe o Wolfsburgo aqui. Aí já dá um enviar aqui. O Submit. Vai carregar a página automaticamente. E daqui já vai mostrar aí. O Wolfsburgo com dois votos. E cem por cento aí de aproveitamento. Cem por cento de chance aí. Olha aí, ó. Os outros times zero por cento. Tá vendo? Isso aqui é só um exemplo que eu tô falando pra vocês que é fácil de votar aqui pelo Strampol. Mas é isso aí, galera. A decisão vai ser. A última palavra vai ser por vocês aí. Tem muitos clubes na mira do Mr. Leap aí, né, velho? Temos aí, ó. Por enquanto, nenhum clube está fechado com o ex-cidador do Leicester City. Então, por tanto, tem que ficar o Wolfsburgo, Hamburgo, Borussia Dortmund e Atlético de Madrid, mano. Tá aí. Os agentes do treinador estavam ontem na Alemanha. Já tá aí, né? Já foram pra a Espanha aí, né? Veio com o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid é o único time espanhol que tá na briga desse treinador aí. Já o presidente do Wolfsburgo falou que se ele assinar, já oferece Neymar para o treinamento. Então, se ele assinar com o Wolfsburgo, Neymar já tá contratado por essa equipa aí. De cara, mano. De cara, o Neymar já vai estar contratado pelo Wolfsburgo. Mas, tem o Atlético de Madrid também aí que irá abrir os cofres pro Mr. Leip fazer o trabalho dele no Atlético de Madrid, velho. Tem outro também que é o presidente do Borussia falou. Iremos dar total liberdade para o treinador trabalhar conosco. Vai dar total liberdade pro Mr. Leip fazer o que quer do Borussia Dortmund. Tá aí também o presidente do Hamburgo falou. Vamos tentar oferecer um projeto para o Felipe, que é o Mr. Leip mais conhecido como treinador o Mr. Leip aí. Queremos muito a vinda dele para o nosso clube, mano. Mas aí, você sabe aí com o Mr. Leip como ele tinha um contrato longo com a equipe do Leicester City e ele já jogou duas temporadas aí. Fez um bom desempenho sendo campeão da Liga dos Campeões, mas o cara teve que sair. Portanto, foi uma decisão dele. Então, portanto, ele não cumpriu o contrato que ele tinha com o Leicester City e vai ter que sair agora e vai ter que desembolsar e pagar uma multa de 900 milhões aí para sair do clube, porque tem contrato muito longo. Mas esses clubes estão dispostos a pagar essa multa aí de 900 milhões para o Leip. Então, o clube que for feliz aí, não sei, né? Boa sorte. Eu desejo boa sorte aí para quem vai ter o Leip nessa equipe. Eu não sei aí, né? Os clubes estão dispostos a pagar essa multa. Então, aí, eu não sei, velho. Vai ser uma escolha, eu não sei. Vai ser muito sufici. Vai depender mais de vocês aí, de como vai ser esse nosso modo carreira aí, que vai ser o destino do Mr. Leip. Portanto, muitos clubes estão na briga, velho. Então, são esses quatro aí, ó. O Wolfsburgo, o Hamburgo, o Borussia Dortmund e o Atlético de Madrid. Três clubes alemãs, velho. Três clubes alemão, tá aí. E um espanhol aí na briga, que é o Atlético de Madrid, que é um dos favoritos aí para qual eu, o Mr. Leip, pode estar indo aí. Eu não sei aí de acordo com o que vai ser. Portanto, aí, eu não sei aí qual o destino do Leip. Mas, isso aí vai ser a decisão de vocês aí. O link vai estar na descrição. Já vota aí pelo Estrampou aí. Esse voto vai ser o definitivo aí. E depois ele não vai ter mais e já acabou. E eu vou começar logo esse modo carreira para a gente... Começa logo esse modo carreira, galera. Não ficar enrolando nada, não. Então, já vota aí logo. Vai estar o link na descrição. Já vota pelo Estrampou. Escolhe o time. Depois aí, vai ser aí. Eu vou dar, no máximo, uns três dias ou dois dias de votação. Deu o número total de votos. Acabou. Eu já começo a nossa temporada. A nossa terceira temporada. E, sei lá. Não sei o próximo episódio. Não sei qual vai ser. Se eu não sei se eu já vou assumir no time. Mas, é isso aí. Esse foi mais um episódio nosso. Eu espero que vocês tenham gostado. E, até a próxima. Tchau e... Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?